Amores, hoje é pra você lojista e você empreendedor. Calça jeans a partir de R$ 30,99 e jaqueta jeans a partir de R$ 34,99. Já curta, compartilhe e vem comigo. Estamos no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante para o primeiro andar do Shopping Azulão. Temos o primeiro corredor, o segundo e o terceiro corredor. A gente vai fazer esse percurso pelo terceiro corredor pra chegar na loja Carla Star. O percurso é curtir. Chegamos na loja Carla Star, loja de fábrica, fábrica anti-direto aí pra vocês. Corredor C1 Box 667. Cartãozinho da Carla Star, tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Eu falei pra vocês que temos novidades sempre, toda semana aqui. Chega a reposição e vamos começar por as calças que estão lindas. Por apenas, ó, só o precinho já de cara aqui pra vocês, ó. O precinho da Carla Star, R$ 30,99 as calças tradicionais, ó. Com elastano, ó. Modelo diferente um do outro, com leve distróide. Olha só essa lavagem. Temos mais opções aqui de lavagem. E os tamanhos vai do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Pra sair nesse valor de atacado, a R$ 30,99, são 10 peças. Você pode variar os modelos e os tamanhos pra você levar dentro do valor de atacado. Muitas opções de modelos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Jeans com elastano. E todas as calças da Carla Star. Deixa eu virar aqui. É aquele modelo arredondado, ó, que modela o corpo, que veste bem. E é jeans de qualidade aí pra você que revende, você lojista. Preço bacana aí pra você, empreendedor. Vários modelos, várias lavagens. Olha só quantas opções bacanas de calças aqui da Carla Star. E com esse preço maravilhoso de R$ 30,99. É pra você correr pra cá mesmo pra fazer as suas compras. Temos calças tradicionais, temos calças wide leg, jaquetas. Temos aqui uma variedade de produtos que vocês não têm noção. Temos a calça flare também, olha só a flare. Maravilhosa, né? E já de cara aqui pra vocês, ó, o precinho da calça flare. A R$ 36,99. Jeans com bastante elastano, como eu falei pra vocês. Tá linda a lavagem e o preço maravilhoso, né? Esse preço aqui de R$ 36,99, uma calça flare, tá bacana demais. Temos também, meus amores, a calça wide leg. Olha só a preta aqui, maravilhosa, ó. Tem distrogue no joelho, aqui na perna. Jeans 100% jeans e com um precinho maravilhoso de R$ 42,99. Temos também, ó, a lavagem azul com escrita por R$ 41,99. Precinho maravilhoso da Carla Star. Os tamanhos vão do 34 ao 44, com várias frases, dizeres diferentes. E temos também essa outra opção aqui, ó, que ela tem de estrogue no joelho. Todas as wide leg, com exceção a preta, é R$ 41,99. E a preta, R$ 42,99. Pra sair desse valor de atacado, são seis peças na grade, tá bom, meus amores? Agora temos também a calça que é sucesso, que é a calça cargo. A calça cargo chegou aqui, já sucesso de vendas. Olha só, essa verde militar que está maravilhosa. R$ 37,99, ela tem bolsa, ela tem bolso, tá linda, linda. A lavagem nude, né, a nude que está show também, por R$ 37,99. Essa cor aqui também é a cor que é sucesso. E os tamanhos, P, M, G e GG. Pra sair desse valor de atacado, são quatro peças na grade. Vai sair a R$ 37,99. Como eu falei pra vocês, novidades toda semana. A jaqueta que é sucesso de vendas. Olha só, esse modelinho é lindo, com distroide. Com um preço muito legal, especial pra vocês. Preço de R$ 34,99. Tamanhos P, M, G e GG. Chegou reposição. P, M, G e GG. A grade com quatro peças, vai aí com os quatro tamanhos pra vocês, tá bom? Uma opção diferente, que está bem bacana também. Uma lavagem um pouquinho mais clara. Os botões, meus amores, eu adoro as peças daqui, porque tem um diferenciado, ó. Os botões. Um pouquinho de distroide. Os quatro tamanhos também, P, M, G e GG. A gradinha com quatro peças. Temos também, meus amores, as jaquetas coloridas, que são sucesso de vendas aqui na Carla Star. Vamos acompanhar um pouquinho. Olha só, chegou reposição de cores. Olha que maravilha essa daqui. Eu amo essa peça. Os botões encapados. Tampinha de bolsinho também com botão encapado. Olha só a modelagem. Linda, linda. E o preço dessas aqui, meus amores, é R$ 41,99. O precinho da jaqueta com os botões encapados. Olha só. Cada uma mais linda do que a outra. A outra azul é maravilhosa. Olha que linda, gente. Maravilhosa mesmo. Cores à vontade aí, para vocês chegarem aqui e fazerem as suas compras. Já vou dar uma notícia boa. A loja faz envio por ônibus de excursão e transportadora. Não faz correio, tá bom? Faz ônibus de excursão e transportadora acima de 10 pés. Agora vamos para as jaquetas com os botões dourados. Lindas e com um precinho maravilhoso. Já quero falar logo o precinho de cara para vocês. R$ 37,99. Olha que linda, gente. Os botões dourados, tamanhos P, M, G e G, G. Temos várias opções de cores. Muito bonita também, tá? Opções de cores aí para vocês. R$ 37,99. Para sair nesse valor de atacado, na grade também. A grade com quatro peças. Vai aí com os tamanhos P, M, G e G, G. Tá bom, meus amores? R$ 37,99 com várias opções de cores. Quando eu falo para vocês o diferenciado, ó. Essa daqui, ó. Tá linda, esse tom de nude. Ela tem um detalhe nos botãozinhos. Tá show demais. Cada uma mais linda do que a outra. E com esse preço maravilhoso de fabricante. Bobojaco, bem quentinho, peluciado. Ó, opções de cores por R$ 105,00. Os tamanhos P, M, G e G, G e a grade com quatro peças. Para sair no valor de atacado. Olha só. Ó, bem fofinho, bem quentinho. Todo peluciado aqui por dentro, ó. Capuz removível. Bem quentinho, ó. Peluciado com capuz removível. Opções de cores. E os quatro tamanhos aí na grade para vocês. Vai sair a R$ 105,00. É show demais, né? Vocês viram quantas peças bacanas. Preço de fabricante aí. Bem legal para vocês, empreendedor. Vindo a loja, fale do canal. Lembrando que a loja faz envio por ano de discussão. E transportador acima de dez peças. Peça já o seu catálogo. O catálogo vai com todas as informações. Não está fazendo correio por causa da demanda que é muito grande. Mas ônibus de discussão e transportadora você já recebe aí. No conforto da sua casa, da sua residência, da sua loja. No seu local de trabalho. Não compre aleatório. Compre através do grupo de fornecedores da Superchic. Que eu trago todos os dias para vocês. No meu Instagram tem a bio. Você vai entrar direto e já vai participar do grupo de fornecedores. Todos os dias temos lojas novas. Conteúdo aí para vocês. Compre com segurança, tá bom? Igual essa loja aqui que é uma loja de confiança. Deixando aí uma curtida, inscrevendo no canal. Beijo, beijo.